Fala galera, áudio A3 finalizado, nesse carro nós instalamos a película Ultra IR Pro Cristal Vocês podem perceber na película que ela tem 70% de transparência A película praticamente transparente, ela dá um fundo aí um pouco azulado quando a gente olha por fora Vou mostrar para vocês aqui agora a visibilidade interna O cliente não gosta disso o filme, mas como vocês podem perceber o carro, o interior é tudo de couro Então imagina o calor que deve fazer nesse carro E aí nós instalamos a película transparente para ele não ficar sofrendo aí no calor sem necessidade Então você que não gosta de insufilme e quer parar de sofrer no calor Tem coisas que não adianta só ligar ar-condicionado, o sol vai continuar queimando a sua pele Então vem para cartóis que nós temos a solução para você Película Ultra IR Pro Cristal transparente Só chamar a galera, valeu!